Na manhã de hoje, por volta das nove horas, um acidente aconteceu no centro de Pato Branco. Foi entre as ruas Caramuru e Itacolomi, quando este Fiat Uno se chocou com uma motocicleta do Departamento Municipal de Trânsito do município. Equipes do SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O condutor da moto, um agente de trânsito, ficou ferido. Ele foi encaminhado a casa hospitalar com ferimentos leves. No carro, nenhuma pessoa ficou ferida. A polícia militar registrou o acidente e controlou o trânsito durante o atendimento.